Olá, ser de luz! Seja muitíssimo bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos, que vão ter você aqui comigo mais uma vez. Eu tô aqui com o meu chazinho, pronta para conversar com você hoje, e eu espero que você também esteja aí com o teu café, com o teu chá, pronto também para se conectar comigo aqui hoje, através desse episódio onde a gente vai estar falando sobre a projeção astral, um tópico muito popular, todo mundo quer fazer, tanta gente já me escreveu dizendo o que quer fazer para eu ajudar. Vamos falar sobre isso, porque eu tenho uma opinião um pouco particular sobre essa questão, e eu acho importante vir aqui falar com vocês sobre isso, para que vocês tirem a própria opinião de vocês a respeito dessa questão, tá? A primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre o que é a projeção astral. A projeção astral é você se projetar, é você se desconectar do teu corpo físico e se projetar para outros lugares, outros níveis de vibração, é você entrar em lugares onde o corpo físico, onde as coisas físicas não existem. Nada físico existe quando você se projeta através da prática da projeção astral, tá? Você entra no mundo espiritual onde tudo é energia, tá bom? Tudo existe, tudo existe, tá? E é nesses planos que a gente encontra tudo que você pode imaginar, tudo que você imagina existe lá. Tudo, absolutamente tudo. Coisas que você acha que não existem, existem e estão nesses planos fora do físico, tá? Tudo que você um dia imaginou, pensou, tá lá, tá? Tudo que acontece nesses planos astrais, nesses planos espirituais, nesses planos energéticos, tá? Quando você tá aqui, no teu corpo, conectado com esse momento, com a tua vida, você tá aqui, você tá presente, você tá lidando com as suas coisas do dia a dia, você tá resolvendo a tua realidade, que é essa aqui agora, tá bom? Mas na projeção astral, você larga isso aqui tudo, você se desconecta por completo daqui. Claro que existem aí formas, existem vários tipos de projeção astral, né? Por exemplo, tem a projeção astral involuntária e inconsciente, que ela acontece nos nossos sonhos. Quando a gente tá sonhando é uma projeção astral, por quê? Porque quando a gente sonha, o ego dorme, o corpo físico dorme, e quando o corpo físico dorme e o ego dorme, a gente, então, de qualquer das maneiras, tá fazendo ali uma projeção astral. Você tá entrando no mundo espiritual, onde tudo, tudo, tudo acontece. Isso é uma projeção astral involuntária e inconsciente. Existem também as projeções astrais involuntárias e conscientes. Quando você tem uma projeção que você não pediu pra ela acontecer, mas ela aconteceu. Que são aqueles sonhos muito vívidos, que você se lembra, você tava consciente. Que são, às vezes, você entrar num estado meditativo e acontecer uma projeção astral ali sem que você tivesse tido aquela intenção. Eu, por exemplo, que eu me lembro, assim, de forma bem consciente, eu fiz uma vez uma projeção involuntária. Que foi que o meu anjo da guarda, ele me acordou e ele, já contei algumas vezes essa história, inclusive. Ele me acordou e ele me levou até a janela de onde eu tava, eu tava num quarto de hotel. Ele me levou até a janela, era daqueles quartos que a parede inteira é uma janela enorme. Ele me levou até lá, a cortina tava fechada. Ele abriu a cortina e por detrás do vidro tinha milhares de pessoas olhando pra mim, gritando, batendo no vidro, desesperadas, sofrendo, chorando. Foi horrível, foi horrível. Foi uma experiência horrível. Mas o meu anjo da guarda tava comigo e eu tinha aquela proteção também, era como se o vidro tivesse me protegendo. Eu tava do outro lado do vidro e o meu anjo da guarda me disse que aquelas pessoas eram pessoas que estavam trancadas no ego delas, tá? Ali foi o início, início não, foi um pouco antes, na verdade, de eu começar essa minha experiência, minha caminhada espiritual, minha expansão de consciência e tudo. Mas foi como se o meu anjo da guarda, porque ele me disse isso naquele dia, que eu precisava ver aquilo e entender que existem muitas pessoas que estão presas no ego. E era, na verdade, até uma forma dele estar me mostrando com o que eu iria estar lidando e trabalhando com o meu propósito. Foi involuntário, consciente, não foi uma experiência fácil, porque foi muito horrível ver aquilo. Eu fiquei morrendo de medo, senti assim, uma sensação muito forte, mas aconteceu. Às vezes pode acontecer, de forma inconsciente. Isso é uma coisa, de forma inconsciente, aliás, de forma consciente, mas involuntária, você mantém ali o controle. Aliás, não é que você mantém o controle, mas você mantém a conexão com o corpo físico. Você ainda tem um retorno, você consegue voltar a hora que você quiser. Porém, existe também a projeção astral voluntária, voluntária e consciente, que são as pessoas que procuram fazer projeção astral. Elas fazem com consciência, elas é que escolhem fazer a projeção astral. Agora, o que eu quero que você pare para pensar aqui comigo, você que está querendo fazer a projeção astral aí. Será que você está preparado energeticamente para qualquer coisa? Para ver qualquer coisa, para se conectar com qualquer coisa, porque quando você faz uma projeção, você está vulnerável a se conectar com tudo que possa existir, tudo, porque não existe ali barreira do físico. Tudo que existe energético e espiritual está ali, a partir daquele momento. Você está preparado energeticamente para fazer isso? Será que você está? Para para pensar aí. Porque se você não entender, você precisa entender, na verdade, você precisa entender que se você não se garante, se você não está numa vibração muito alta, muito elevada, você vai se igualar energeticamente, vibracionalmente, a mesma vibração que você está. Tá? E isso quer dizer que a tua projeção astral, que você acha que é assim maravilhoso, não vai ser uma experiência das sete maravilhas do mundo. Porque quando você faz uma projeção astral, você não vai para onde você está querendo, você vai para onde a tua vibração está querendo, para onde a tua vibração está, aonde está a tua vibração, para o mesmo mundo, para o mesmo nível vibratório, para as mesmas existências que são alinhadas à tua vibração. Você fica exposto a coisas, a energias, a seres, a entidades, a vibrações, que vão estar, então, em ressonância com a tua energia. Então, entenda uma coisa. Aqui é que está o grande problema, porque todo mundo acha lindo fazer projeção astral. Acha, sim, uma coisa maravilhosa, sem nem saber o que é direito. Entenda uma coisa. Se você guarda qualquer tipo de medo, qualquer tipo de medo no teu coração, você é um alvo. Você se torna um alvo. Por quê? Não porque você é uma pessoa negativa, não porque você é uma pessoa má, não. Porque o medo, ele tem uma vibração muito baixa. E se você tem ele na tua energia, você está à disposição de vibrações, de frequências que estão de acordo, que estão na mesma linha, no mesmo nível vibracional dos teus medos. Vibrações mais baixas. Então, você precisa muito entender isso. Porque não é fazer por fazer, não é fazer porque é bonito. Você tem que parar pra pensar se você está preparado pra isso, pra enfrentar o que vier, o que aparecer, indiferente do que seja. Porque, ah, né, daí você vem pra mim e fala assim, Ah, Mari, mas e se eu chamar os anjos pra me proteger? Eu vou chamar os anjos pra me protegerem e aí tá tudo bem. Não, não. Não é assim. Tá? Por quê? Porque eles podem estar ali do teu lado, mas com relação à tua vibração e aos teus medos, eles não podem fazer nada a respeito disso. Isso é você que tem essa responsabilidade, é teu. Eles podem ficar ali. Agora, não significa que o fato dos anjos estarem do teu lado te protegendo, que você vai pra sete maravilhas do mundo. Que você vai entrar no paraíso. Você vai entrar onde está a tua vibração, ponto final, indiferente de ter anjo ou não do teu lado. Porque é a tua vibração que dita a tua projeção astral. É a tua energia. Você pode ter até a intenção. Tá? Ai, Mari, mas eu me projeto lá pros anjos. Eu vou lá pra onde eu quero. Mas a tua vibração tá condizendo a isso? Porque você está vulnerável. A partir do momento que você decide se desconectar do teu corpo, você perde o controle. O teu livre-arbítrio não existe. A partir daquele momento, teu ego não existe. A partir daquele momento, você vai pra onde tá a tua energia. Mesmo que a tua intenção seja a melhor possível. A tua vibração vai estar te levando. Ela é que vai te guiar pra onde é que você vai quando você faz uma projeção astral. É a tua vibração. Não é a tua intenção, não é o que você deseja. Ah, eu quero fazer uma projeção astral só pra estar em lugares lindos e maravilhosos. Não é assim. Não é assim. A projeção astral, ela é diretamente direcionada pela tua vibração. Porque a partir daquele momento, você se torna o espírito. Você se torna a vibração. Não quem você é aqui, não o que você deseja aqui. Tá? Entenda uma coisa. É a mesma coisa, até ouvi uma mulher falando sobre isso e achei muito legal a comparação que ela fez. E vou até falar aqui pra vocês, porque é perfeito pra você entender. Por que essas pessoas pegam no pé, se focam, usam como alvo determinados tipos de pessoa? Por quê? Porque esses tipos de pessoas são alvos fáceis. São alvos vulneráveis. Então, eles vão ali. Vão pegar com aquela pessoa. Eles não vão lá mexer com aquele fortão, grandalhão, briguento, com aquele todo forte, cheio de tatuagem. Eles não vão mexer com esse. Eles vão mexer com quem? Com quem tá vulnerável. Com quem é fraco. Com quem é um alvo mais fácil. Pra que eles possam tomar controle da situação de uma forma bem rápida. E fácil, sem ter muito trabalho. Tá? Então, você tem que entender que não é assim. Tá? Não é simplesmente você ir lá e fazer o que você quiser. Não é. Porque você pode perder o controle total ali da tua energia. Você não sabe pra onde você vai. Tá? Então, se você não tá numa vibração muito alta, muito alta, você vai se igualar a lugares da mesma vibração. Não se esqueça. Você vai ficar exposto a essas energias. E elas vão estar ali. Porque é ali que você tá indo. Tá? É... Eu acho assim. Você se colocar em vibrações, em lugares que você não conhece. Que você não tem total segurança daquilo. Que você não se sente seguro de nenhuma forma. Porque você não tem controle. Podem te expor. Você ir pra lugares. Ir pra lugares que você desconhece. Que pode acontecer numa projeção astral. Te expõe a ter experiências bem aterrorizantes. Bem negativas. De muito medo mesmo. Porque você tá se conectando com aquela vibração. Como eu falei, você fica exposto. Você é um alvo fácil. Se você guardar qualquer um pingo, um vestígio de vibração mais baixa em você. Tá? Ah, Mari. Mas como eu falei, eu me projeto pro reino angélico. Como eu te disse. Você pode ter essa intenção. Mas a tua vibração não vai te levar lá. Porque a tua vibração não tá na vibração dos anjos. Você tem que tá numa vibração bem elevada. Pra você chegar até lá. De forma de... Com a projeção astral. Claro que você tem conexão com eles. Né? Você consegue. Que é o que eu faço. Eu me conecto constantemente com eles. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô no meu corpo. Na minha vida aqui. Lidando com as minhas coisas. Com o meu ego. Com os meus problemas. Constantemente. Constantemente trabalhando na minha vibração. Pra tentar constantemente manter ela num nível razoavelmente mais elevado. Que não acontece sempre. Porque a gente tem a nossa vida. Existem sim. Altos e baixos na nossa vibração. Tá? Agora você fazer uma projeção astral. Em que você larga. Abandona aí o teu corpo. E sai por aí. Ao léu. Você não sabe aonde você pode parar. Tá? A minha opinião. Não faça. Tá? Eu sinceramente não entendo o propósito de uma projeção astral. De forma consciente. De forma intencional. Voluntária. Tá? Porque como eu te falei. Quando você deixa o teu corpo. Você tá em conexão com tudo que existe. Tudo. Que existe. Que já existiu. E que vai existir. Tudo que passou um dia na tua cabeça. Existe nesse plano. Tá? E eu não consigo entender. Por que fazer. Sendo que você já tem um milhão de coisas pra você tá lidando. Curando. E tratando. Aqui. Nessa vida. Aqui no corpo físico. No plano físico. Quando você entrou. Antes de você vir aqui. De encarnar. De vir pro teu corpo. Você teve o teu. Contrato espiritual. Que dizia lá que você tem um monte de coisa pra experienciar aqui. Pra aprender. Pra lidar. Pra mudar. Pra curar aí na tua jornada. Na tua alma. No teu espírito. Na tua energia. Por que motivo você quer largar isso aqui. Pra ir pra outro lugar. Que não vai trazer nenhuma conexão. Pra essa evolução física. Que não vai te ajudar em nada. Com o teu. Contrato espiritual. Porque o teu contrato espiritual é aqui. É no físico. É o ser humano. Não é no espírito. É no ser humano. É na vida humana. É através da vida humana que você vai achar a tua evolução. Não é através de estar aí viajando todo mundo afora. Tá? Então se a gente já tem tanta coisa pra resolver aqui. Por que que você quer largar? Teu corpo. Abandonar aqui. E sair aí. Ao vento. Tá? Aproveita. Faça da tua energia. Utilize a tua energia. A tua luz. O amor que você carrega aí no teu coração. As tuas boas intenções. As tuas boas intenções. A tua vibração. Pra ajudar as pessoas aqui. Pra trabalhar no aqui. Nesse momento. Na vida do ser humano. Seja o ser incrível que você é. Aqui. Aqui. Não tem necessidade de você sair daqui. Até porque quando você faz uma projeção astral. Você depois também vai ter que trabalhar tanto. Mas tanto no teu enraizamento. Vai ser tão difícil pra você conseguir se reconectar. De uma forma verdadeira com o teu corpo e com a tua vida. Que você vai estar constantemente avoado. Constantemente viajando aí em outros mundos. Com a cabeça em outro plano. Você vai começar. Vai ser difícil pra você se concentrar. Vai ser difícil pra você ter raciocínio. Você vai começar a perder controle do corpo físico. Quanto mais você fizer. Porque você vai. Na projeção astral. Você tem um corte total. Do enraizamento teu com o teu corpo. Da conexão com o corpo. Então quando você volta de uma projeção astral. Você vai ter que. Tá assim. Fazendo muito enraizamento. Porque toda vez que você largar o teu corpo. Você vai ficar ao vento. E aos poucos. Como eu falei. Você vai começar a ter uma desconexão. Muito grande com a tua vida. Você vai se sentir perdido. Você vai se sentir sem saber pra onde ir. Sem saber o que fazer. Você não vai ter clareza. Você não vai ter direção na vida. Tá? Então não é assim lindo fazer. Tem que se ter muita responsabilidade. Quando a gente tá falando de energia gente. Quando a gente tá falando de espiritualidade. Não é. Não é o que a gente. Não é o que dá na cabeça que eu vou lá e faço. Você tem que ter consciência. Você tem que ter pé no chão. Tem um motivo de você estar aqui como ser humano. Tem um motivo de você estar nesse corpo físico. Se fosse pra você estar trabalhando em mundos, em outras vibrações, em outras dimensões. Você não estaria aqui como ser humano. Você está aqui pra ajudar o ser humano a evoluir. Pra ser um ser humano que evolui. Que expande a consciência. Tá? Então entenda, entenda que se você não se garante energeticamente, você não faça. Tá? Não faça projeção astral porque você, como eu falei, você fica vulnerável. Você fica vulnerável a tudo. A simplesmente tudo. Tá? Se você... Deixa eu encontrar aqui. É que eu anotei no meu papel as coisas que eu queria falar pra vocês. Se você... Aqui estão as questões que você precisa entender. Se você tá aí, ainda assim quer fazer projeção astral. Você tem que estar. São algumas questões que você tem que pensar. Você tem que estar. Energeticamente estável. Emocionalmente estável. Fisicamente estável. A tua vibração tem que estar alta, como eu te falei. Você tem que estar com a consciência expandida. Uma vibração alta, elevada. Você tem que estar muito bem com a tua vida, com a tua família. Com o teu coração, com as pessoas, com o teu trabalho. Você tem que estar numa vibração elevada. Você tem que estar vibrando amor. Luz. Ok? 100%. E você tem que estar aí sentindo que você tá em total controle da tua vida. Se de alguma forma você acha que você não tá conseguindo controlar qualquer coisa que seja na tua vida. Você se prepara pra tua projeção astral. Porque você também não vai ter controle sobre ela. Porque quando a gente tá num nível vibratório muito elevado. A gente consegue, com a nossa consciência expandida, ter esse controle maior. Agora, se de qualquer forma a tua vibração tá mais baixa, você não tem tanto controle assim. Por isso que, por exemplo, quando a gente sonha, se você anda pensando muito em coisa ruim, você vai lá e você tem um sonho horrível. Por quê? Porque a tua vibração tá naquele pensamento que você tem tido. Portanto, quando você fez a projeção inconsciente, involuntária no teu sonho, que ainda assim você se mantém aqui enraizado durante o sonho. Uma vez que, é por isso que quando você sonha, você vai sonhar com algo também, daquela vibração, daquilo que você tem pensado. Você se leva pra aquele lugar. Agora, você fazer isso pela tua própria escolha, você fazer isso voluntariamente, sem ter total controle da tua vida nesse momento, não surgir. Não faça, tá? Não faça. Tem que tá tudo bonitinho no lugar, tudo curadinho, tudo alinhadinho. Agora, eu te pergunto, tem alguém nesse mundo que esteja assim? Existe alguém nesse mundo? Porque quando a pessoa consegue entrar nesse nível, em que tudo está alinhado, em que a consciência está expandida, em que a vibração está muito elevada, o que acontece com o ser? Ele acende, ele se torna um mestre ascensionado. Tem alguém aqui? Algum de vocês é esse ser? Então, presta muita atenção. Tem que se ter consciência do que se faz. Tem que se fazer com responsabilidade. Tem que se fazer com entendimento do que você está fazendo. Antes de você fazer uma projeção, se pergunte por que você quer fazer uma projeção. Só porque é divertido? Só porque vai ser muito legal? Porque você acha que vai ser, você está indo para um parque de diversão? Qual é a tua intenção com isso? Qual é a tua intenção em largar os problemas que você tem aqui para ir fazer sei lá o que em outro canto? Quando você tem aqui milhões de coisas para você resolver. Como eu te falei, você ficar fazendo projeção astral, vai te desenraizar. Você vai começar a não conseguir resolver os teus problemas aqui. Você vai começar a perder a tua conexão com o teu propósito como ser humano. Então, tem sim muito problema fazer projeção astral sem consciência, fazer por fazer, fazer sem cuidar da tua energia, fazer sem estar bem, fazer sem propósito, fazer porque é divertido, fazer sem estar com uma vibração elevada, sem estar se sentindo estável. Tem muito problema. Então, tenha consciência disso. Como eu te falei, o que eu quero te inspirar com esse podcast é, você não precisa cuidar nem fazer nada fora da tua vida humana. Porque o teu objetivo foi estar aqui e experienciar a vida humana, a vida física. É por isso que você está aqui. Para fazer o teu papel aqui. Em nenhum outro lugar mais. Como ser espiritual, vibracional, de amor e de luz que você já é, mas aqui ligado a tua vida. Ao teu corpo, a esse momento. É pra isso que você está aqui. Senão você não precisava estar aqui. Você estava lá no plano astral. Você não tinha encarnado. Se você não tivesse nada mais pra fazer aqui. Então, primeiro, resolva tudo que você tiver pra resolver aqui como ser humano. Cura tudo que você tiver que curar, alinha tudo que você tiver que alinhar. Porque quando você acender, que isso é um processo, é uma caminhada inteira de uma alma, de um ser. Quando você acender, você só vai estar lá, astralmente, trabalhando. Fazendo, ajudando as outras energias, as outras almas que não estão aqui. E você vai estar lá, se conectando com esses que continuam aqui, ajudando essas pessoas que estão aqui também. Bem, você já vai estar lá. Agora, enquanto isso não acontecer, lide com os teus problemas. Porque, na minha opinião, as pessoas que querem fazer projeção astral são pessoas que estão tentando fugir da sua realidade. Não estão admitindo a realidade que elas estão vivendo. Não estão conseguindo aceitar a realidade que elas estão vivendo. E querem constantemente estar saindo daqui. É uma fuga. Então, pare para pensar nisso, porque é aí que está o teu trabalho. É aí, é nessa conexão com quem você é, com a tua vida, com o ser que você é, nesse momento, no corpo físico, na vida humana. Tá bom, ser de luz? Eu espero que você tenha entendido, que eu tenha te trazido um pouquinho de clareza, um pouquinho de luz aí na tua consciência. Para que você compreenda, para que você compreenda essa questão da projeção astral. Claro, eu sei que vai ter milhões de pessoas que não vão concordar comigo, vão ter milhões de pessoas que não pensam assim, que não veem dessa forma. Tudo bem, cada um tem sua opinião. Cada um vê isso de um jeito, cada um interpreta de uma forma. Como eu falei no início, eu tenho uma opinião particular, que é essa, sobre a projeção astral. Você quer seguir? Ótimo, que bom. Não quer? Tudo bem. Eu não vou te julgar, não vou te condenar, porque eu não sou ninguém para fazer isso. É você. Você está vivendo a tua vida, você está vivendo a tua consciência, a tua caminhada, a tua jornada. Tá tudo bem. Tá bom? Saiba disso também. Mas o que eu sempre digo, se cuide. Lembre-se sempre de você. Lembre-se sempre do teu valor, da tua energia. Cuide da tua energia, se cure. E busque transformar a tua vida. Através do teu coração. Através do amor. Através dessa vida. Porque é aqui que as coisas estão acontecendo. É aqui que você está criando. É aqui que você está transformando. Tá bom? Fique bem, ser de luz. Que você tenha uma semana abençoada. E que os anjos caminhem do teu lado, te trazendo consciência. Sabedoria. E muito entendimento e compreensão da importância que é você olhar pra você e cuidar da tua vida nesse momento. Tá bom? Fique com Deus. E a gente se fala, então, no próximo episódio aqui do podcast Café com os Anjos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo enorme no teu coração. E... Namastê. E aí... E aí...